Olá a todos, bem-vindos aqui a mais um videozinho, este videozinho é muito rápido, é só para desejar um bom Natal, próspero Ano Novo também, porque não devo fazer assim muito vídeos a desejar bons Natais a essas tretas assim, vocês sabem, essas lumexices da treta, pronto, aqui na... Estou aqui a passear em Torres Vedras, eu a passear em Torres Vedras, parece que há uma coisa assim de outro mundo, mas pronto, desejo tudo bom para vocês, corra tudo bem, o ano 2019 seja melhor, que haja menos motociclistas a terem acidentes no ano que vem, quem tem recuperação que repere tudo ao máximo, e pronto, estamos cá, para continuar a dar cabo dos gajos que querem andar a cabo do artigo 13 e coisas assim, tchau! Legenda Adriana Zanotto